Essa linda lua do céu não significa que são 7 da noite ou 9, pelo contrário são 4 e meia da manhã. Pois é gente, uma boa tarde a todos. Eu e meu amigo cinegrafista Fábio Bala mais uma vez madrugamos para acompanhar o embarque do Sampaio, dessa vez rumo ao Paraná. E olha que a delegação tricolor vai passar toda quinta-feira viajando devido a problemas de logística. Na bagagem, o técnico Wagner Lopes leva mistério quanto à escalação, principalmente na lateral esquerda, já que o Rafael Estevam e o Renan Luiz ficaram em São Luiz para tratamento de lesões. O técnico Wagner Lopes conversou com a nossa equipe sobre quais opções ele tem para esse confronto. Nós temos o Alain que está chegando, nós temos o Everton que pode ser usado ali, mas são situações difíceis. Mas o mais importante, na minha visão, é manter o foco, é a união, é passar a tranquilidade. Nós, apesar das adversidades, apesar dos resultados ruins, nós temos um ambiente de trabalho bom, favorável. Todo mundo é comprometido com o Sampaio, todo mundo querendo fazer o melhor para tirar o Sampaio da última colocação. Eu acho que isso que tem que prevalecer. E olha, com o estiramento na coxa direita, o meia Lucas Sotero também não viajou, dando possibilidade para a estreia do Rai Lã neste sábado. Rai Lã, que chegou há cerca de 20 dias no Sampaio e estava no Novo Horizontino, time paulista, falou sobre a possibilidade de jogar pela primeira vez pelo tricolor nesse momento decisivo. A responsabilidade é grande, né? Acho que as adversidades que estamos encontrando durante a competição estão sendo grandes, mas acho que é superação, né? Agora é uma fase de superação. Que nós possamos, né, acho que incorporar esse espírito o mais rápido possível e pôr em prática dentro de campo. Como você falou, o companheiro machucou. Infelizmente, não é dessa forma que nós queremos jogar, né? Queremos todo mundo pronto para estar jogando, né? Acho que ajudando a equipe, na verdade. E como você falou, se o professor optar por minha entrada, eu vou procurar dar meu máximo, ajudar da melhor forma possível. É, o caminho é longo para sair da lanterna da competição. E o tricolor precisa trazer esses três pontos na bagagem, o que também significa a primeira vitória fora de casa. Sampaio e Londrina se enfrentam neste sábado, às 9 da noite, no Estádio Café. Ana Tereza com imagens de Fábio Bala para o Esporte Guará.